O cara perguntou ali, Challenger, no Brasil é o quê? Na Coreia? Ó, eu acho que Challenger no Brasil, na Coreia, é Diamante 1. E o tu falando não, Milda? É, mais ou menos isso mesmo. É, é Diamante 1. Porque quando cai no corte ali de grão-mestre, começa a cair os grão-mestre que são pro-play na Coreia, Challenger e grão-mestre, aí não tem condição, né? É engraçado, engraçado. Eu já joguei lá. Ó, pra vocês terem uma noção, eu vou falar a true da true, tá? Podem perguntar. O Edu Kim, ele era Platina 1, Platina 2 aqui no Brasil. Quando ele foi lá na Coreia, ele não conseguiu subir para o Gold. Ele ficou no MD5 do Prata 1. Por muitas MD5, ele não conseguia subir pro Gold. E ele era Platina no Brasil? Ele era Platina 1 aqui no Brasil. E se um Prata do Brasil, igual o Heitor aí, que acabou de falar no chat, ele foi pra Coreia, ele diz, acontece o quê com o Heitor na Coreia? Se ele é Prata aqui? Não sei se tem ferro lá. Acho que na Coreia não tem ferro. Tem? Aqui não tem, não. Não consegue pegar nem level 30. Meu amigo, o cara não consegue pegar nem level 30, rapaz. Não consegue nem jogar ranked na Coreia. Vai empacar no level 25. Não consegue passar. Ô MVP, Shao Ru, esse joguei foi uma palhaçada, tá? Eu daria MVP pro Lee sim, cara. Porque o Shao Ru só fez a obrigação. O Shao Ru só fez a obrigação, cara. O jogo inteiro, 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 velho. Todo mundo em cima dele. É foda. Ah, mas o cara me marcou e falou assim, ah, eu sou o Diamante 1 no Brasil e peguei Platina 1 lá. Ah, mas, pô, Diamante 1 pra Platina 1. A gente tá fazendo a comparação de Platina 1 que não conseguiu pegar gold. E aí E aí E aí